E aí falando desse tempo seco, né? É época de frio aqui em Goiás. Quem produz hortaliça precisa redobrar os cuidados com as plantas pra não ter prejuízo com esse tempo mais gelado. Veja na reportagem do Leonardo Gonçalves. O Manuel trabalha há mais de seis anos com a produção de hortaliças na Chácara da Família, na zona rural de Anápolis. Para fazer a rotação de terra, dessa vez ele está apostando no tomatinho cereja. Alguns pés estão em plena produção e já esses aqui ainda na fase de crescimento. Tudo precisa ser planejado com plantio escalonado para ter colheita de tomate praticamente todos os dias. Mas no período de frio, os cuidados aumentam aqui na horta e o Manuel precisa cuidar ainda mais das plantas. A temperatura em si influencia tanto pra mais, tanto pra menos, né? Se a temperatura estiver muito amena, abaixo de 10 graus, por exemplo, qualquer cultura vai sentir. Também acima dos seus 25, 30 graus também vai sentir. Porém, nessa época, que é uma época de frio, né? Vai caindo a temperatura aqui nas nossas regiões, a gente vai tomando um certo cuidado. Porém, não é tão difícil produção como na época chuvosa. Dificulta sim por questões climáticas, mas a gente consegue controlar bem melhor do que na questão da época chuvosa. Por exemplo, o que vocês fazem aqui na horta para continuar produzindo e com as folhagens, com a hortaliça, ela bem bonita e saudável? Bom, o clima seco, com certeza, ele favorece bastante para a cultura das hortaliças, né? A gente consegue ter uma produtividade muito melhor. Porém, se a temperatura cair muito, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Para a gente não estar tendo prejuízo. Segundo o horticultor, pelas estações serem bem definidas na região centro-oeste do Brasil, é possível produzir bem mesmo no frio. Aliás, é uma época boa para várias culturas de folhagens, legumes e verduras. A gente está vendo aqui agora, esse sistema aqui dos tomateiros, é o sistema de irrigação por gotejamento. Ele dá mais segurança para fazer esse controle de umidade do solo, para evitar, por exemplo, que se tiver muito frio, cause muito acúmulo de gelo no pé da planta? Com certeza. A irrigação por gotejo, ela veio para ajudar e auxiliar a produção, né? Se a gente conseguir controlar a irrigação e fazer uma irrigação controlada, a gente diminui muito a chance de estar fazendo congelamento ali daquelas proximidades próximo da irrigação, próximo da produção. Você tem algumas mudas nessa estufa que a gente vê agora. A gente sabe que estufa pode ajudar, mas mesmo assim as plantas de estufa podem sofrer também com o tempo mais frio, com o vento frio, principalmente da madrugada. Com certeza. A estufa, ela auxilia a gente bastante, ajuda muito. Porém, não dá 100% de segurança, como a gente fala. Tem que ter o manejo correto, fazer as prevenções corretas e estar sempre observando as questões climáticas para estar assegurando que a gente vai conseguir ter uma produção. As folhagens que estão na estufa ficam mais protegidas de ventos frios, mas mesmo assim podem sofrer com a temperatura baixa. Por isso, é importante irrigar pelo menos duas vezes ao dia, já que à noite faz frio e durante o dia a incidência de luz solar é maior nesta época do ano. As pessoas mais antigas, mais velhas, sempre falavam que geralmente todo dia cedo tem que jogar água nas hortaliças, nas folhagens por causa do sereno. Meu avô sempre fazia isso. Agora, Manoel, e é mito? É verdade? Tem que tirar o sereno porque senão requeima, prejudica as folhagens? Bom, através de estudos científicos, não se recomenda jogar água nas plantas que tiverem sofrido de geada, por alguns fatores. O principal deles é a temperatura da água que pode estar causando um choque térmico na planta. Então, em vez de ajudar, a intenção sim é boa de jogar água e estar tirando o gelo da planta. Porém, a temperatura da água que vai jogar, geralmente ela vai estar a mais acima da temperatura que está na planta e no ambiente. Isso pode causar um choque térmico e está piorando a situação nos casos. Tem algum horário recomendado para fazer a irrigação para molhar as plantas? Bom, se houver caso de geada, o certo mesmo recomendado seria deixar o sol mesmo, aquecer a planta. E aí, por volta, quando o sol já tiver saído, aí sim entrar com a irrigação. E à noite? À noite não é o ideal, porque sempre à noite a temperatura cai bastante. Então, pode aumentar o risco de geada no dia seguinte pela manhã. De acordo com especialistas, algumas variedades produzem melhor com temperaturas mais amenas. As hortaliças beneficiadas por climas secos e frios, geralmente elas têm adaptações que permitem crescer e prosperar em condições com temperaturas frias. Um exemplo básico são as alfaces, rabanete, entre outras hortaliças. O rabanete, por exemplo, ele prefere climas mais frescos e os mesmos podem ser cultivados em climas secos e frios, desde que haja umidade suficiente no solo para germinação e crescimento da cultura. A incidência de pragas também pode reduzir com o tempo frio. Muitas pragas têm atividade reduzida em climas mais frios, clima a menos, diminuindo a reprodução e a atividade dos insetos. No entanto, vale ressaltar que nem todas as pragas são afetadas com esse clima. Existem as pragas específicas, que é um problema para o produtor. Então, por isso, há importância do monitoramento e adotar práticas de manejo integrado de pragas para prevenir e controlar quaisquer problemas que possam surgir. E tem até dicas para conseguir produzir ainda mais agora, nos meses de temperaturas baixas em Goiás. Os produtores podem adotar várias estratégias e práticas específicas, tais como escolha da variedade adequada, manejo de irrigação, o ajuste do manejo de irrigação para as condições de frio, evitar irrigar durante as horas mais frias. Temos também adubação adequada, lembrando que para fazer adubação adequada é necessário que se faça uma análise de solo, monitoramento de pragas e doenças, cuidado com o plantio e o espaçamento da cultura e o planejamento da colheita. Música 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 Legenda Adriana Zanotto